Regina! Regina! Onde está Regina? Ela está no escritório. Você conhece esse anel? Claro que sim. Então me explica uma coisa. Se fui eu que te dei esse anel, o que ele estava fazendo perto do meu pai na casa do Juca? E por que você foi procurar meu pai? E o que você estava fazendo na minha fazenda antes do incêndio? O que você está querendo insinuar? Não quero insinuar nada. Estou fazendo uma acusação. É verdade que você discutiu com meu pai antes de ele morrer? Realmente, eu estive com seu pai. Mas nós não discutimos, apenas conversamos. Eu fui. Você foi o quê? Você foi ameaçado meu pai? Não, nada disso. E eu não entendo porque você está me acusando por uma coisa que eu não fiz. Se você foi capaz de pôr fogo na minha cabana, você pode muito bem ter feito a mesma coisa na casa do Juca. Mas eu não fiz isso. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Uma louca! Uma doente! É isso que eu penso que você é. Regina, se você matou meu pai, eu juro que você vai pagar caro por isso. Você não me conhece direito, você não sabe do que eu sou capaz. Dica Maria... maldita hora, maldita hora que eu te conheci e fui me apaixonar por você feito um idiota. Mas agora eu te odeio. Eu te odeio como nunca tinha ninguém na minha vida. e você olha isso? derrubando? não... Boa tarde vizinho, eu soube da morte do seu pai, eu queria dar os meus mais sinceros péssaros e transmita a senhora sua mãe as minhas condolências. Sabe o que quer sofrer de verdade, mas ele vai aprender a sofrer.